Hoje nós estamos aqui no Colégio Estadual Dária Viana de Queiroz, é mais uma ação da Secretaria de Agricultura por meio do Departamento de Desenvolvimento Econômico, buscando também trazer aos jovens, tendo em vista que a educação empreendedora é de fundar uma importância para que você possa desenvolver o conhecimento para a vida. Então hoje nós temos aqui uma parceria também com a Microlins, que vem trazendo os dois palestrantes para poder trazer um pouco de conhecimento. Também estamos com dois empresários aqui de Barra do Choça, duas mulheres guerreiras, que já vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, que é a Alza Moda Fits, que também vem fazendo um trabalho online muito bacana. Tem a nossa amiga, dona e proprietária da loja Amor e Moda, Amor em Calçar e Amor em Decorar também, Fagna. Ela já vem desenvolvendo também alguns trabalhos na internet e isso é muito importante. Eles vêm trazendo as experiências que eles têm de vida, de quando tudo começou, podendo também fazer com que os meninos despertem para a vida, porque assim que eles saírem do ensino médio, aí agora eles vão ser representantes do si mesmo, da sua vida e vão poder desenvolver os trabalhos deles e assim poder procurar uma faculdade ou procurar empreender. Olá, eu sou a Aline, representante da Microlins. A Microlins é uma empresa de capacitação profissional. Também estamos há 17 anos no mercado, trazendo a capacitação para os nossos jovens. Nós acreditamos que sim, o nosso jovem é o futuro do Brasil e nós precisamos investir, trazendo oportunidades para o mercado de trabalho, trabalhando a questão da empregabilidade, trazendo traços como produtividade, auxiliando a entrar no mercado de trabalho. Hoje a maioria dos jovens tem essa dificuldade, termina o ensino médio e não sabe por qual caminho trilhar. E nós, a Microlins, vivemos com esse foco de trazer esse jovem para o mercado de trabalho, auxiliando a fazer um currículo, como participar de dicas de entrevistas, que ainda se muitas pessoas são tímidas, têm essa dificuldade em realizar esses processos, realmente em caminhar para passos profissionais e pessoal. E aí, nesse intuito, esse objetivo que a Microlins vem, nós viemos aqui justamente para trazer essa inovação, esse empreendedorismo, porque você empreender é você levar o conhecimento para outras pessoas e fazer com que essas pessoas tratam isso com inovação. O empreendedorismo é nada mais do que você investir, e você investir em você, eu acho que o investimento, nós acreditamos que seja o maior investimento, na verdade. Então, é por isso que nós estamos aqui justamente com a parceria com a Prefeitura de Barra do Choça, para que a gente possa justamente ter essa ponte, fazer com que o aluno entenda que ele está saindo da instituição e indo para o âmbito profissional, e ele precisa se capacitar. Estou aqui no Colégio Dária Viana de Queiroz, participando de uma palestra realizada pela Microlins, em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Econômico, que é a Oratória no Empreendedorismo, capacitando os nossos jovens, os alunos aqui do Colégio Dária Viana de Queiroz para o mercado de trabalho. Então, nós, enquanto administração, estamos fazendo o nosso papel, que é levar o conhecimento para as pessoas, é levar o conhecimento para os nossos jovens, é preparar para o futuro. Então, a administração tem orgulho em chegar num momento como esse e ver o envolvimento dessa juventude, de querer conhecer mais, de querer aprender mais. Então, estamos proporcionando momentos como esse para exatamente proporcionar o melhor para o futuro desses jovens. Então, grande abraço, Deus abençoe a todos e vamos continuar desenvolvendo nossos trabalhos em prol de Barra do Choça. Amém. Amém.